Meu amigo Fábio Araújo, pro cara sustentar o vício, ele faz de tudo. E a maioria deles, não pode ver uma casa abandonada, um estabelecimento abandonado, que ele vai entrar pra furtar cabo, alumínio, pra comprar droga, pra sustentar o vício, com certeza. A exemplo desses dois indivíduos que você tá acompanhando aí, as imagens a partir de agora aqui na Central de Flagrantes. Quem trouxe esses dois indivíduos foi a equipe da Honda no bairro, tá certo? Na rua B49, no Benedito Bentes 1, tem um restaurante que está desativado. Após esses indivíduos entraram nesse restaurante e começaram a tirar os alumínios, os cabos, tem mais mercadoria ali na mala da viatura, enfim. Só que não ficou por aí, Fábio. Próximo a esse restaurante tem a residência de um senhor que estava com a família em casa quando uma das filhas dele viu e disse pai, tem alguém aqui. Foi um susto grande, né? É. Infelizmente, a gente se depara com esses dois elementos em cima do meu muro, vizinho a esse restaurante que está desativado. E eu tive um susto, né? Minha filha teve um susto. Aí eu corri, deixei a janta pra lá e corri e entrei em ação, detendo os dois. Os dois elementos foram detidos, acionei o 190, conduzimos ele até a central do flagrante. Eles estavam roubando alumínio, né? Sustentando o vício deles, né? Esses alumínios, esses cobre, eles vão pro ferro velho, né? Vão pro ferro velho. É bom que a polícia civil investigue até esse material elevado, pra que o dono do ferro velho seja penalizado também. Pois é, se ele vende é porque tem quem compra. Tem um receptor, né? Exatamente, tem um receptor. Algemeiei os dois, coloquei os dois no chão, algemeiei e acionei o 190. E no momento eles reagiram? Não, não. Aí depois do chão, eu consegui encontrar uma faca com eles. Eles estavam comprando uma faca. Eu perguntei se ele tava armado, ele disse, tô com a faca assim. Eu digo, eu já percebi que você tá com a faca assim. Né? Você não vem roubar material aqui sem um produto de... De defesa. De defesa, né? O mesmo pra tirar o corta-fio e defesa dele mesmo.